Você está em busca de um calçado profissional que atenda às exigências de segurança da NR32 e que ainda seja ocupacional, confortável, estiloso e com um ótimo custo-benefício? O sapato em couro Nefitale é ideal para você que é enfermeira ou técnico que atua em um setor menos corrido e mais administrativo. Ele possui solado antiderrapante com absorção de impacto e anti-ruído. Ele é feito em couro da maior qualidade e, por ser fechado, atende a NR32. Além disso, ele possui um desenho diferenciado que traz mais delicadeza, elegância e extremo conforto. Deixa nos comentários o que você achou desse sapato. Lindíssimo, né?